O brasileiro é da família, né? O brasileiro é da família, né? attachar. Brasileiro é da família, né? Pega o Jornaldo. Pega para o Jornaldo. Mede! Não, não, não! cnão! Moral! Obrigado, Cielo! Muito obrigado! Eu, eu não quero! Mil vezes Ronaldo! O último é Shebeba! Contest 지나ção ao país maravilhoso! O país do futebol Embarque mediante Embarque O Nelsonzinho A passar A passar O Zé que se embarcou Golo, 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 golo 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 É Brasil, é Brasil É Brasil, é Brasil Golo 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 Vem, vem, vem Vem, vem já Vem dançar o que zambor português Vem agora que vai começar Vem dançar o que zambor português Que zambor começa agora Abater a vista de dança Que zambor começa agora Abater a vista de dança Os puladão são com pretas Os pretos dançam com brancas Os puladão são com pretas Os pretos dançam com brancas Vem, vem, vem já Vem dançar o que zambor português E agora que vai começar Vem dançar o que zambor português Vem dançar o que zambor português Eu sei que para muita gente isto pode ser um melodrama Mas para mim, é um pedaço da minha história Estava eu no lindo caminho Na presença da companhia linda de duas primas que eu amo Quando uma se distanciou E em segundos ela começou a dizer Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se